Compositor paraibano Yuri Carvalho lança nova música no dia de São João. Shot vem cá, chega aos aplicativos de música às 19h desta sexta-feira, 24. Assista agora em Últimas Notícias. Uma nova música vai ser lançada nesta sexta-feira, 24, dia de São João, pelo músico e compositor paraibano Yuri Carvalho. Vem cá é um shot autoral e vai estar disponível em todos os aplicativos de música a partir das 19h, justamente para comemorar as festividades juninas, que são muito famosas no Nordeste Brasileiro. Um dia depois, neste sábado, 25, ele comemora o seu aniversário lançando em seu canal no YouTube uma versão da mesma música em formato Lyric Video, que é uma forma de divulgar a letra da canção de forma animada. Ainda nesta sexta-feira, 24, contudo, a música já poderá ser acessada em plataformas como Spotify, Deezer, Pandora, Tidal e E-Music. Yuri explica que o shot é um ritmo bastante conhecido nos Arrasta Pés e embala diversos shows nas mais diversas cidades do Nordeste durante as festas juninas. Referindo-se à canção Vem cá, ela traz como tema principal a história de um rapaz apaixonado por sua amada, mas que possui vergonha em demonstrar sua admiração pela mulher. A música tem uma pegada dançante e traz à tona, no decorrer de sua história cantada, a vergonha e a superação dos cabras envergonhados, típicos da juventude no começo das aventuras amorosas, relata o compositor paraibano. É por isso que, ainda de acordo com o compositor, nada é mais justo do que lançar a música na época mais esperada pelos nordestinos. A expectativa do artista é grande em relação à audiência da música. Ele explica que, mesmo com dois anos de pandemia, continuar produzindo é sempre recompensador no instante em que o público abraça seu trabalho. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí